Música Até então foi um velhete complicado, mas de muito, muita aprendizagem. Música No Brasil a gente já sabia e sabe que amarrar é muito difícil. É parte, faz parte do jogo, faz parte do nosso esporte da vela. Música Para amanhã, não sei, a galera está falando que não vai ter muito vento, mas eu espero que dê. Pelo menos para a gente fazer uma regatinha para encerrar legal o campeonato. Música 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 Música